Realmente merece mesmo muito talentosa aguardando você reagir ao talento de Lana Del Rey. Ha 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 ha! Reage a Lana Del Rey pelo menos no mês que vem. Aqui no vídeo da Ty Smith. E mais, Marcio, grava outro vídeo reagindo a Lana Del Rey nas lives atuais. Pra vocês saberem, quando eu coloco coração assim, é porque eu tô fazendo vídeo, né? Tô gravando agora pra vocês. Eu recebi uma lista aqui da Lana Del Rey. Eu não encorajo vocês a enviarem pra mim por e-mail. Mas esse aqui, por acaso, eu li. Então, já que eu li, eu achei que eu deveria colocar no canal. Mas eu não costumo ler pedidos que colocam no meu e-mail, tá? Então não mandem para o meu e-mail. Coloquem nos comentários dos vídeos. Olá, Marcio. Nós somos o Lana Del Lover. Somos grandes fãs do seu canal e, como inscritos assidos, já assistimos o seu vídeo reagindo a Lana. Nós achamos os vídeos muito antigos e não tão favoráveis, já que a cantora evoluiu bastante nos últimos anos. Pedimos para que dê uma olhada em todos, pois foram separados com carinho. Esperamos que goste. Bom, eu não sei se eu vou colocar todos aqui nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou seguir a ordem que tá aqui. Voz e guitarra, eu já gosto. Então vamos lá. Vamos começar por esse. Eu achei que era ela cantando e alguém tocando guitarra, mas não é ela tocando guitarra. E olha que guitarra que ela arrumou pra tocar. Essa aí é metaleira! E olha que guitarra que eu vou abrir aqui. É metaleira! Música Aqui ó, essa parte da música que é difícil de segurar Porque vai ali pra região de passagem, a voz fica fraca Eu já falei isso em vários outros vídeos Música 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 Bacana, deixa eu cortar aqui, eu não vou usar a música inteira A maioria das músicas eu não conheço Não sou um grande conhecedor Do repertório de Lana Del Rey E até porque vocês sabem, eu já falei isso em outros vídeos Não é o tipo de música que me pega Não é o tipo de música que eu fico ouvindo Esse tipo de música é legal de ouvir num filme Com muitas paisagens, aquela coisa toda Mas enfim, aquilo, quem curte esse tipo de som, bacana Sobre a voz Até agora não dá pra gente chegar a nenhuma conclusão Mas não tô vendo nada de errado Música Vamos separar as duas coisas O tipo de música não me pega Mas a gente tem que reconhecer Que ela tá cantando melhor Pelo menos aqui, nessa música 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 Há uma grande diferença, né Entre aquelas músicas que eu usei Da outra vez, no outro vídeo E essas agora, né Esses malabarismos que ela faz com a voz Cansam a voz, né A voz pode ficar cansada Durante esse tempo que ela tá fazendo Todos esses malabarismos Né A respiração Vai cansando A pessoa pode ficar ofegante Porque não é fácil fazer isso que ela tá fazendo E naqueles vídeos anteriores lá Que eu peguei Isso oscilava muito A diferença entre o que estava no disco Né O que estava gravado em estúdio E aquilo que ela tava executando ao vivo Era muito grande Aqui diminuiu A distância entre os dois universos, né Do estúdio e do ao vivo Já não está tão distante assim Pelo menos até agora O que é isso? O que é isso? Bacana Vamos seguir aqui Qual é esse aqui? É a mesma música? Só que em dias diferentes? Parece que sim, né Uma voz cheia de ar Viram? Uma voz cheia de ar Vou deixar rolando As imagens aí, ó Mesmo sem som A voz cheia de ar No entanto, é aquele ar controlado Que é feito de propósito Ela tá controlando a saída de ar Tá usando a saída de ar Pra criar esse som Pra criar essa textura na voz É aquilo, né gente? É a maior viagem Vai no show dela Pra viajar mesmo Pra ficar ali Essa é a onda Bacana Ó Isso sim Isso aqui sim É digno de nota Você fazer o estádio inteiro Ficar em silêncio? Ó É, tem que ter muita moral Pra fazer um negócio desse Legal Vamos sair um pouco da guitarra Vamos ver o que tem aqui embaixo Vamos ver o que tem aqui embaixo Opa Volta aqui Tá, acho que ainda é cedo pra falar Mas até agora O que eu vi Eu acho tudo muito parado Mas isso não tem nada a ver com a voz É um tipo de som Um tipo de show Que me deixa assim Caramba, tem que acontecer alguma coisa Porque É tudo muito parado Tudo muito lento Mas isso não tem nada a ver com a voz A gente tá aqui pra falar da voz É claro que eu tenho que falar Do sentimento que me causa Ouvindo esse tipo de música Que pode ser totalmente diferente do seu Pelo contrário Você deve ouvir isso aqui E vai ficar super tranquilo Tá tudo lindo Tudo maravilhoso Já eu não Eu fico Agoniado Caramba, tem que acontecer alguma coisa É um outro tipo de energia Tem que passar essa coreografia Pro pessoal do BTS Ai meu joelho Pra mim o tempo todo Quando eu ouço Lana Del Rey Parece que eu tô dentro de um filme Com aquelas imagens assim Aéreas, sabe? Cadê ela? Tá aqui Ou na minha motoca Quer dizer, essa aqui não é a minha Um dia vai ser Tô ali só ouvindo Lana Del Rey Na estrada Ela sempre teve bons graves, né? Os graves de Lana Del Rey Eu não falei antes Mas várias vezes aqui Ela fez o S E ficou assim, né? Aquele S Passo o Vio, não foi? Bacana Será que aqui é a mesma música? Em outros lugares, será? Ih, que viagem Olha lá A real é que cantar do jeito Que ela canta Não é uma coisa fácil É cansativo É difícil manter a coluna de ar no lugar Porque é tudo muito soproso E as notas são longas o tempo todo Vocês já repararam? As frases são longas O tempo inteiro Muitas notas Muitas frases Longas são longas e lentas E esse som Soproso com a Soproso com a Isso pode ir cansando E talvez naquela época lá, 2012, antes de 2012, naqueles vídeos que eu mostrei, vai ver ali, ela não estava conseguindo reproduzir ao vivo a mesma coisa que ela fazia no disco, porque vai cansando. É aquilo que eu já falei várias vezes, se gravar um disco. É muito fácil você entrar no estúdio e ficar uma semana para gravar uma música. Cada dia você coloca uma frase, aí no final de uma semana a faixa do disco está pronta. Outra coisa é você cantar a faixa inteira no meio do show. E essa meia voz que ela usa, que não é nem aquele piano, nem aquela voz forte, ela fica ali, ela usa sim uma dinâmica, mas dentro desse limite ela não vai lá no pianíssimo e ela também não vai no forte, ela fica oscilando aqui dentro. Vou falar para vocês assim, a voz dela está melhor sim. Nós vamos falar de algumas coisas que eu não curto nela, tá? Para vocês entenderem. Cantora que canta de braço cruzado, eu não consigo entender. Ah, o que é que tem de mais? Ah, nada, tem nada de mais. Isso aqui é uma figura muito forte, né? Parece que ela está de saco cheio, está doida para ir embora. Opa, coreografia comigo mesmo! Vamos lá! Tem muito vídeo aqui, eu acho que não vai dar para mostrar tudo. Opa! Opa! Aí sim! Ela tem um fraizinho que ela usa também, né? Para começar algumas coisas graves que ela faz. Que é legal! Ah, isso é um curto. Opa! Aí a gente está começando a falar a mesma língua. Olha só. Olha só. Olha só. Errou. Calma aí. Bacana, eu tive um problema aqui no disco Eu tenho que salvar isso aqui rapidinho Já volto E agora eu entendo porque muita gente queria que eu fizesse esse segundo vídeo Mais atual Que aquele vídeo antigo não estava favorecendo em nada Eu entendo perfeitamente a colocação de vocês Então de fato a voz que me foi apresentada aqui nesses vídeos Está muito melhor do que a voz da Lana Del Rey Aquela voz do outro vídeo que eu fiz Mas essa evidentemente é a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos Domingo tem pop estar na sua TV E live no Instagram Arroba Marcio Guerra Can E aqui nessa bagaceira de canal do YouTube Tem vídeo todo dia Volta amanhã Eu sou Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço Fui!